e aí você entra com a advogada, a menos que o próprio síndico entram a liminar, consumam a liminar, aí vão derrubar a liminar, quer dizer, facilmente ninguém é obrigado a deixar que a vistoria seja feita na sua unidade. E não é entendimento meu, não, isso é jurídico. Por favor, apresentem as pessoas que estão recolhendo, que deveriam estar aqui recolhendo as perguntas, e pelo menos três, conforme foi pedido inicialmente, não estão. Então, por favor, Rita, peça três pessoas. Depois eu tenho que passar para o Veronese. Mas é só sobre esse assunto. Eu não discordo do que a Yara falou, mas aqui no nosso caso é diferente. Nós não vamos pedir para ninguém abrir apartamento, nem pedir. Quem tem que fazer isso é o síndico. O problema é do síndico. Nós viemos fazer a vistoria, mandamos um contrato em que a gente vai vistoriar o imóvel, a parte comum e os apartamentos. E que os apartamentos estejam livres no dia tal, 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 para fazer a vistoria. O problema não é nosso, isso é lei. Então, responsabilidade não tem ninguém que tem que chegar. É diferente, como eu disse, de uma vistoria, que antigamente chamava de arte perpétuo, que a gente vai construir, em memória, a gente vai construir um prédio e pede para ir nos vizinhos. Aí sim, é um pedido do perito para ele abrir a responsabilidade do serviço. Mas nesse caso, que é uma lei, é um decreto que está regulamentando, a responsabilidade é do prédio. Ninguém tem que discutir se vai deixar ou não vai deixar. Tem que colocar na proposta bem clara. Um momentinho. Tem que botar na proposta bem claro, bem claro, e a responsabilidade civil não é nossa. Não é nossa. Nem nós não podemos exigir nada. A gente veio lá para vistoriar. O que tiver de acordo, deixar a disponibilidade, nós vistoriamos. Se não conseguir vistoriar, coloca-se no laudo que não foi vistoriado o apartamento tal, 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 porque o síndico não conseguiu convencer ao morador para mostrar o apartamento. E não nós que vamos fazer, está certo? Eu achei perfeito o que ele falou, porque talvez eu tenha errado. Ele não é, o proprietário não é nem obrigado a atender ao nosso pedido ou ao do síndico, que deverá ser o interlocutor mesmo, e não o nosso. Agora, é fundamental que a gente faça constar, por isso que eu disse que na parte da tarde, a gente tem que apresentar essa lista de princípios e ressalvas para a gente tirar o da gente da reta naquilo que não nos compete. Eu vou passar aqui para o engenheiro civil, Veronese Júnior, que também representa a prefeitura. Deve? Obrigado. Bom dia. Bom dia. A autovistoria, que é o tema da palestra, envolve atores aí que têm uma relação jurídica nesse cenário, síndico, técnico contratado, condômino, utente e a fiscalização da prefeitura, que não está fora desse contexto. Então, o que acontece? Essa relação se complica a partir do momento que você elabora o laudo e entrega o laudo ao condomínio. Quando você entrega essa peça técnica, que deixa de ser só a transcrição do viso e do reperto, como diz Bernoulli, que é descrever o quê? Eu vi, eu descrevo aquilo que eu estou vendo. Você passa a ter uma relação mais complexa, porque ela passa a ser jurídica. Não estou dizendo aqui, e nunca disse jamais em tempo algum, nós nunca dissemos que o laudo é uma peça tranquila de ser realizada e que ele não tem implicativos jurídicos. Tem. Isso faz parte de toda a profissão. Então, qual é o objetivo maior da autovistoria? Evitar o fato de risco provável e aferir o grau de risco, que será uma peça técnica, que restabelecerá ou garantirá o uso e habitabilidade normal da edificação. É esse o objetivo primordial da autovistoria. E, reportando assim a um pensamento maior, a gente pode dizer o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado com o mundo que estamos criando, pois amanhã será nele que nós vamos viver. Eu acho que evitar o fato provável contra o uso e habitabilidade exige essa peça, que é o laudo técnico de vistoria predial permanente de 5 em 5 anos. E o que acontece? Existe uma diferença entre várias peças técnicas que são produzidas através do fato e tipificado o fato, você vai ter a lei que vai tipificar aquela aplicação daquela lei. O que acontece? Nós temos laudo de perícia criminal, que é elaborado pelo Instituto Carlos Éboli. Nós temos laudo técnico administrativo, que é elaborado pela Prefeitura, que são os laudos que vocês veem aí elaborados para demolir partes construídas de forma irregular, seja sobre o logradouro público, que é uma usurpação, aí é crime. Aí, de diferentes formas, a Prefeitura elabora laudos técnicos de vistoria administrativa que têm respaldo jurídico, sim. O laudo de auto-vistoria tem um cunho diferente. Ele vai estabelecer o quê? Regras nessa relação jurídica e no restabelecimento do uso e habitabilidade normal da edificação. Eu só queria colocar o seguinte, que, na realidade, o distinto e nobre doutor Márcio aqui colocou as coisas de forma, de âmbito geral. Eu também estou falando de âmbito geral, a gente não está aqui especificando e dando especificidade ao fato que é para a gente tipificar a coisa na forma como teria que ser. Então, não existe ilógica no que ele disse, assim como não existe uma ilógica no que eu vou dizer. As interdições da Defesa Civil são realizadas para quê? Para impedir que você, em algum momento, ou, quando de cunho marbrando, administrativamente, alertar a situação que você tem ali e que se apresenta. Então, eu diria assim, se você particularmente está realizando uma vistoria e verifica que há necessidade de fazer uma interdição de um espaço que oferece um risco, seja ele de que grau for, que aí o técnico aqui é o único capaz de aferir isso, ele pode realizar uma interdição interna no prédio, ele não precisa chamar a Prefeitura. isso é um ato de que? De defesa, de prevenção. O que a Defesa Civil faz? Ela não faz uma interdição que não seja pela transferência dessa responsabilidade a um responsável por aquele tipo de cuidado. Então, quando ela transfere essa responsabilidade ao fazer uma desinterdição, ela exige que o dono do imóvel apresente um responsável técnico. E esse responsável técnico vai assumir o quê? Todo o ônus relativo a essa responsabilidade. Porque não tem como o Estado ficar onerado disso. Penso eu que a ação da Defesa Civil é uma ação emergencial. a partir dali, a responsabilidade é do dono do imóvel. Eu não comungo esse pensamento porque, em princípio, eu também pago impostos, eu também sou um cidadão e acho que o Estado não tem que utilizar e lançar a mão do seu erário e nós não temos que pagar por aquele que não tomou conta daquilo que é dele, do dono. No caso das áreas de especial interesse social, não existe a imagem do dono, existe a imagem daquela pessoa que tira do bolso e põe na boca. Sabe? Aí é uma situação bem diferente socialmente, muito mais séria, muito mais grave e que a Prefeitura possui sim uma coordenadoria que é a CGPIS da SMU também que age em defesa dessas áreas de especial interesse. Então era isso que eu queria colocar e estamos aqui abertos ao debate. Por favor. Obrigado, doutor Veronese. Eu vou passar inicialmente agora a palavra para o presidente Sueli, Milton Mandeblar, porque ele tem um compromisso e depois a gente está aguardando aqui a presença do Manuel Lapa. Se ele atrasar a chegar, a gente vai passar para o Ricardo Schiffner, porque ele também tem que ir embora daqui a pouco. A gente tem, queria também já anunciar a presença do Ronaldo Foster Vidal, que também é um dos palestrantes, quer dizer, demais palestrantes participarão do debate, exatamente por isso que a programação não ficou engessada. Então, vamos passar para o Milton. Passem. Um bom dia a todos. O Instituto de Engenharia Legal é o órgão que congrega os profissionais que militam na área de perícias e avaliações. E para esses profissionais, está no dia a dia deles a realização de vistorias e de laudos e de laudos de vistorias. E a gente sabe exatamente quais são os problemas que a gente tem que enfrentar. Essa lei de autovistoria é nova. É uma situação nova. Então, nós estamos numa fase experimental, numa fase em que não se conhecem ainda todos os problemas. A realização desse trabalho, nós temos 270 mil prédios para serem vistoriados. Os problemas vão aparecer no decorrer dos trabalhos. E a própria lei pode ser ainda melhorada, como disse o pessoal da prefeitura, nós que vamos realizar essas vistorias, é que vamos ajudar nesse sentido. Não existe mistério nenhum. Falou-se aqui no problema das vistorias, tem que ser vistoriados todas as unidades das edificações. Isso é uma coisa evidente, porque aquela unidade que a gente não puder examinar pode ser exatamente aquela que tem um problema. a gente pode a gente tem que atestar, por exemplo, que as esquadrias estão em condições, que não tem nenhuma em vias de cair. Mas pode ser que exatamente naquela unidade que a gente não vistoriar tenha uma esquadria nessas condições. Então, o que tem que acontecer é que a gente tem que ter o compromisso de tentar vistoriar todas as unidades. se não puder, nós vamos colocar no laudo que foi impossível vistoriar porque a unidade não foi colocada à nossa disposição para isso. Essa responsabilidade de obter essa autorização não é nossa, como disse o Schipper. Isso aí é uma responsabilidade que é do síndico do prédio. E se não for possível vistoriar, nós temos que colocar isso no laudo, deixar bem claro que não foi vistoriado, que amanhã se acontecer um problema, exatamente naquela unidade, nós não tivemos oportunidade de vistoriar. Mas o profissional tem que ter o compromisso de que, em princípio, ele vai tentar fazer em todas. Ele tem, o que ele pretende fazer é vistoriar todos, mas tem que colocar na proposta isso, bem claro, que o que não for vistoriado, que a responsabilidade para se obter isso é do síndico. enfim, eu acho que a lei é muito boa, ela surgiu em boa hora, é um avanço grande para a sociedade, cabe a nós que vamos realizar isso, ajudarmos nisso, nós vamos fazer parte disso, e vamos mostrar quais são os problemas que estão acontecendo. eu vejo aqui pelas perguntas que grande parte delas são de colegas nossos que estão habilitados a fazer, tem condições de fazer as vistorias, mas não estão familiarizados com isso. Então, muitas dessas perguntas são perguntas que quem está acostumado a fazer essas vistorias não tem esse tipo de dúvida, mas não tem mistério nenhum, não tenham nenhum receio de fazer isso, porque em pouco tempo, quem estiver começando agora nessa área, em pouco tempo vai estar bem familiarizado com isso. O Instituto de Engenharia Legal tem procurado fazer palestras para síndicos, para conscientizá-los desse problema, tem realizado cursos que estão sendo dados pelo Antero Paraíbe, pela Adriana Rocho, já estamos na quarta edição, e estamos tentando fazer o nosso papel nisso aí, e vocês podem contar com o Instituto para o que for necessário. Eu hoje, fiquei ontem aqui o dia todo, hoje não vou poder ficar o dia todo, tenho compromissos, mas na relação dos integrantes daqui da mesa, na parte da tarde, quase que a totalidade, quase todos são membros do Instituto de Engenharia Legal, então ele estará bem representado aqui por vocês. Era isso. Obrigada. 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 Senhores, passa o microfone aí, por favor, para o Ricardo. Não pode ser, só tem um. Então caiu o microfone. Ah, tem dois comigo. Passa aí, por favor, para o Ricardo Kischve, para ele fazer a apresentação dele. Ele é engenheiro civil e chefe da divisão de construções, divisão especializada de construções do Rio de Janeiro. Bom dia. Primeiramente, agradecendo aqui o convite da Iara que tomou essa iniciativa de promover nesses vários várias palestras, vários debates que estão se realizando aqui no clube. A gente só tem a agradecer e informar também que nós fizemos o primeiro encontro, né, e a afluência dos interessados foi tão grande que nos surpreendeu, encheu o auditório, a gente não esperava tanta gente, muita gente em pé e que, de certa forma, frustrou porque acabaram indo embora, não era possível ficar tanto tempo em pé. E também informar que nós estamos nessa luta de promoção de novos debates, de novos encontros, estamos pensando no Antero Paraíba que está fazendo inúmeros cursos sobre o tema, que é uma revolução. Na verdade, essas duas leis e mais o decreto estão revolucionando as nossas perspectivas, a nossa demanda de serviços aqui. Assisti as palestras de ontem e fiquei impressionado com a verve do autor da lei. Foi de uma clareza, de uma didática impressionante a esperar de engenheiros mesmo. A gente lamenta que a gente não tenha engenheiros em quantidades inseridos na prova